Antes de assistir os resumos, já deixe seu like e se inscreva no canal. André conhece Bernardo, outro escravo fugitivo. Coronel Sebastião nega empréstimo a Henrique. Tomás acusa Leôncio pela morte do Conde de Campos. Rosa ameaça Isaura com uma faca. Gabriel descobre que o Dr. Paulo quer se casar também com Helena. O sargento de milícia vai até a casa de Leôncio.